E agora a gente fala do Vila Nova que também tem Copa do Brasil, enfrenta o Joinville, só que amanhã o técnico Emerson Maria já prega cautela contra o adversário. Invicto na temporada, o Vila Nova recebe o Joinville na quinta-feira. Tira o foco do estadual para se ligar na Copa do Brasil. Mudou o chip, como o professor fala. Temos um jogo diante do Joinville, como se fosse uma final. Todos nós temos que estar cientes da dificuldade do jogo, do time que a gente vai enfrentar. É um time qualificado, é um time de Série A que infelizmente está passando por momentos difíceis. Teve um período difícil e a gente sabe que para a gente só interessa um grande resultado. E a gente está focado nisso e creio que nós sairemos vitoriosos desse confronto. Emerson Maria retorna com a escalação principal, mas orientou o grupo a ter cautela contra o time catarinense, que Reis conhece bem. O treinador que está lá eu conheço. Tem alguns amigos do Joinville. O time deles é um time muito forte na bola parada. Tem laterais extremamente bons. É um amigo meu que joga lá, já conheço há um bom tempo. Mas, independente daqueles jogadores que a gente vai enfrentar, a gente tem que estar preparado para tudo. Se der empate, a decisão vai para os pênaltis. Promessa de um jogo aberto. É diferente, mudou. Então é um jogo que vai ser extremamente, como se pode dizer, aberto. Porque eles também vão querer atacar a gente, mas como a gente está diante da nossa casa, da nossa torcida, a gente tem que se impor para a gente, dos primeiros 15 minutos, a gente vai pressionar o máximo que a gente puder para que a gente possa já estar saindo na frente do placar. E o Vila Nova tem três trunfos, né? Tem a torcida, tem o apoio da torcida, está embalado no campeonato goiano, na temporada está invicto. E tem também a questão do técnico Emerson Maria, que conhece bem o adversário, já comandou o Joinville.